Agora Ian Wang, da China. Representante da China conseguiu se classificar para a final da prova de trave de equilíbrio. Então, vai vir uma boa série por aí. A China se acerta a trave, sempre recebe uma boa nota. A China se acerta a trave de equilíbrio. A China se acerta a trave. E aí a saída da Ian Wang. A trave está para as mulheres assim como o cavalo com alças está para os homens, André João? Olha... E aí... E aí...